Fala rapaziada, começando mais um vídeo aí pra TV Alviverde, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Dependendo da hora que você tá vendo esse vídeo. Vamos trazer dois assuntos aí pra vocês, né? Hoje, nessa sexta-feira. Primeiro, vamos falar da estreia, né? A estreia do nosso reforço. Vai estrear hoje, né? Já deve tá estreando, daqui a pouco. O avião do Palmeiras vai estrear hoje, rapaziada. Só uma coisa que eu não entendi muito bem, né? Eu achei que ficou aí, não sei se isso vai mudar mais pra frente, mas achei uma logística bem estranha, né? O Palmeiras, pra estrear o avião, o Palmeiras vai ter que ir até Sorocaba de carro, né? Sorocaba aí que fica aí mais ou menos uma hora e meia, duas horas de São Paulo. E de lá de Sorocaba vai pegar o avião até o Rio de Janeiro. Então é capaz o Palmeiras demorar mais pra chegar até Sorocaba de carro do que de avião até o Rio de Janeiro, né? Essa logística aí eu achei, né? Ficou meio estranho, não sei porquê, né? Realmente não sei se é porque o hangar, né? O hangar da Placar, né? Que é a empresa, é lá em Sorocaba. Não sei se vai ter que sempre fazer isso, mas por enquanto eu achei essa logística aí não ajuda muito o Palmeiras, né? Então vamos ver. Por enquanto, eu acho que vai cansar mais o jogador. Mas é a estreia aí do nosso reforço, que já vai estrear agora, né? Pra esse jogo contra o Fluminense. O Palmeiras vai até Sorocaba de lá, pega o avião até o Rio de Janeiro. E outra parada chata aí pra falar, rapaziada, de uma cena que aconteceu no jogo entre Atlético Mineiro e Palmeiras, né? Onde teve uma confusão ali entre algum torcedor do Palmeiras e seguranças particulares que fazem a segurança do estádio ali do Mineirão, né? Eu não sei o que aconteceu ali, não sei a briga que teve, mas o rapaz, o torcedor do Palmeiras já estava ali cercado por seguranças e foi agredido covardemente. Eu vou soltar o vídeo pra vocês verem. Ele foi agredido covardemente. O cara já estava totalmente seguro ali, já não tinha mais por que bater no cara, né? E os seguranças ali agrediram ele, depois a polícia jogou o gado de pimenta também. Então é muito chato a gente ver cenas como essa aí no futebol, né? Vamos ver essas cenas aí, infelizmente, que a gente tem que presenciar. O que é isso? 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 O que é isso?